Aida, será que fomos ensinados pela cultura a nos anestesiar para a vida, a sermos proibidos de viver o sentir, as dores, as emoções? Se entregar para o sentir tem a ver com abrir mão do controle? Há pouco tempo, numa sessão terapêutica, o terapeuta me falava assim, experimente sentir isso que você está falando. Meu Deus, onde que está o sentir? Entendeu? Eu falei, mas eu não sei. Não vamos procurar, vai experimentando, qual é a sensação? A maior sensação eu chego, mas então essa sensação é a sensação do sentir. Então vá agora. Checando ela. Entendeu? Aí que complicado. É complicado, sabe? Tem coisas que você não percebe, não consegue alcançar, é cego mesmo. É parte da minha humanidade. Uma das coisas que eu tenho vivido hoje é experimentar a minha humanidade. Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. Tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu não entendo. Então isso está me tornando uma pessoa mais próxima das pessoas, porque eu era uma pessoa muito afastada das outras pessoas. Não chegue perto de mim, não. Tinha uma coisa em mim que empurrava as pessoas. Eu tenho até a fama, assim, ainda não gosto de abraço. Você deve estar gostando da pandemia, porque ninguém pode te abraçar. Aí eu brinco, falo, ah, é verdade, eu estou aproveitando a pandemia como desculpa para não me abraçarem. Mas isso é o quê? Eu olho para dentro e vou procurar. O que é que acontece que eu preciso afastar o outro? Fique lá, não chegue muito perto, né? Então, todos nós temos essa incoerência, vamos dizer assim. E lidar com essa frustração, hein? Na expectativa do outro. Não bote fora. O outro fez um caminho. Ele chegou ali. Tem coisas que ele não fez. Não é verdade? Não tem como a gente deslegitimizar o que ele falou. Não tem porquê também. Não tem porquê. Ele compreendeu, mas não conseguiu experimentar. Eu compreendo um monte de coisa que eu posso até, pela minha facilidade de falar, falar para as pessoas, coisas que eu não consegui experimentar, vivenciar. Hoje eu tenho muita compaixão comigo, sabe? Eu tenho compaixão. Eu posso algumas coisas, outras eu não posso. O que me ajudou também é ter muita compaixão com as outras pessoas. Ela ainda não pôde experimentar. Ou ela está se debatendo dentro dela com algo que ela não enxergou ainda. Porque eu também vivo isso. E acho que é isso que faz o amor do coração aparecer. E devagar eu começo a vislumbrar. Hoje, por exemplo, trabalhar a energia amorosa é uma coisa que eu consigo muito. Muito. Eu estou em um grupo fazer uma meditação de acionar o coração e irradiar essa energia. Hoje eu tenho contato com o meu toros muito. Mas bote eu dentro de uma relação íntima e dá uma confusão na... Eu tento, viu? Bastante. Mas não sei. Eu não sou São Francisco. Lembra daquele filme do... Ai, meu Deus, como é o Emmanuel, quando ele toma aquele avião... Não, Emmanuel é o guia. Chico Xavier, quando ele toma aquele avião, que ele vai fazer uma conferência e o avião começa a balançar. A trepidação, ele começa a gritar dentro do avião, que o Emmanuel chega, aparece para ele e fala que é isso, não tem a dignidade. Ele diz, não, eu vou morrer. Ele diz, mas morra com dignidade. Ele falou assim, não, eu não quero morrer. Mas você não acredita, não está me vendo aqui. Ele diz, é, mas eu não quero morrer, entendeu? É isso. Então, a humanidade... Isso é muito bom. Porque também dá mais humildade, sabe? Mais humildade. De você saber, sim, é parte da minha humanidade. Então, hoje, uma das coisas que eu não faço mais é botar a minha busca em outra pessoa. Isso eu aprendi a duras penas. A duras penas a não fazer isso, né? Humanidade. Aceitar o humano que eu sou. E assim como eu sou, todos os outros são também. Alemão Fáŋ Associação Associação Legenda Adriana Zanotto